Será em tom conciliador e tranquilo a troca de gestão em Aparecida de Goiânia. Pelo menos é o que prometem o atual prefeito, Vilmar Mariano, e o próximo gestor eleito, Leandro Villela. Em coletiva de imprensa, falaram em união. Essa é a nossa orientação de fazermos uma transição de trabalho, de dedicação pela cidade, pelos nossos compromissos, de conciliar, de agregar, de somar, de podermos prepararmos para que nós possamos fazer as entregas que a população e a cidade esperam de nós. Esse é o nosso objetivo e assim nós vamos nos comportar, não só agora, mas durante todo o nosso governo. Agora é cuidar da cidade e é o que o povo espera. Esperou do prefeito Vilmar, está esperando agora do prefeito Leandro que a cidade não possa parar, a cidade possa caminhar, passa o lar, o Leandro sempre falou na campanha que a cidade é a melhor cidade para se viver do país. Então é isso que o povo espera da gente e é isso que eu tenho certeza que o prefeito Leandro vai fazer. Os dois estiveram em lados opostos nas eleições, mas a rixa ficou para trás. Na primeira reunião da equipe de transição, o diagnóstico da segunda maior cidade do estado já começou a ser feito. Os trabalhos da comissão de transição vão focar nas finanças da prefeitura. é que para cumprir promessas imediatas de campanha, como por exemplo a abertura de novas vagas na educação infantil, Vilela precisa encontrar dinheiro em caixa. O recurso está sendo utilizado na gestão do dia a dia. O que nós precisamos é, com as nossas ações, preparando um orçamento, e eu não posso interferir de forma alguma na atual gestão, eu não posso fazer isso. Eu sou, como eu já disse para vocês, eu sou respeitoso, eu sou prudente e assim eu vou agir. Apesar de não falar em números, Vilmar Mariano garantiu que deixará a gestão no azul. Sobrar, não sei se vai, porque dado o volume de obra que a gente está, mas está no azul hoje. Tem dinheiro em caixa. Para fazer esse raio-x da prefeitura, Vilmar Mariano indicou. O secretário da Fazenda, Einstein Paniago, o procurador-geral do município, Fábio Camargo, o superintendente de engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Roberto Lemos, o contador-geral da prefeitura de Aparecida, Márcio Costa, a secretária da Transparência, Fiscalização e Controle, Bruna Lomazi, o secretário de Administração, Marcos Bueno, e a secretária de Educação, Fernanda Laura. O prefeito eleito, Leandro Vilela, indicou. O ex-secretário de Governo, Fábio Passaglia, o presidente municipal do MDB e ex-secretário da Saúde, Alessandro Magalhães, o ex-secretário da Fazenda, Carlos Eduardo de Paula, Carol Araújo, o presidente municipal do União Brasil e ex-secretário da Administração, Arthur Henrique Braga, a coordenadora regional de educação de Goiás, Núbia Farias e o advogado André Carneiro. Os 14 vão trabalhar juntos até o final desse ano. Sobre os nomes do secretariado, o que deve ser anunciado em janeiro do ano que vem, Leandro Vilela não confirmou sobre a nomeação do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Assim que nós tivermos essa radiografia da equipe de transição, que já é uma equipe que tem a capacidade técnica, que tem também a habilidade política, o bom é isso na gestão pública, é você poder conciliar a habilidade técnica com a capacidade política. E é isso que nós queremos e, em função disso, nós vamos decidir os nomes que vão poder compor a nossa equipe de governo.